O que foi feito de danada? Agora é a polícia, amigão. É filiminha. Vai tomar de lado, vai tomar de lado. Nossa, ele vai pegar. Mas ele não tem visual, velho. Viu, 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 viu. Nossa, levantou a mão. Nossa, pinou. Nossa, pinou. Mais um, mais um, mais um, mais um. Na pedra. Teve uma oportunidade ainda. Nossa. É vocês, Mario. Aqui na frente. Tá aqui, tá aqui. Tá na Ferrari Rosa. Tá aqui então. Vai logar morrendo. Vai logar morrendo. Vai logar morrendo. Tá. Vai logar morrendo. Na montanha. Cadê o outro? O outro correu, cuzão. Tira uma oita. 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 É esse mais um. É vocês, Mario. Tinha dois. Tinha dois. Tinha dois. Tinha dois. Tinha dois. Ele tava aqui, não era? Aquele lá. Tava, tava. Tô descendo, tô descendo. Cuidado em cima aí. Mano. Que que a polícia? Eu quero que a polícia venha agora. Relaxa. Pra finalizar tudo. Nossa, ele crashou mesmo. Ele crashou. Ele tava no hardcore. Crashou, crashou, crashou. Ele deve voltar aqui. Tá. O cara tá aqui. Tava uns dois juntinhos. Tava uns dois juntinhos. Tava mesmo, tava mesmo. Se eu falar o que aconteceu com esse cara aqui. Três não. Tem polícia passando no trilho. Na pista P2. Ai, vai tá logando, coitado. Nossa. Tá logando, tá logando, logou. Eu fui, mano. Eu fui. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não, 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 ali. Tinha ainda. Só mata ele, só. E que pega? O cachorro pegou, pai. Pegou, cuzão? Que que tu vai querer fazer, mano? É, que que cê vai querer fazer? Vai querer fazer. Sei lá, mano. Cusão, cusão. 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 Tinha quantos? Tinha quantos com você, cuzão? Só mais um. Só mais um e já foi. Carada. Então, cuzão. Cusão. Cusão. Eu não quero muito, pai. Eu não quero muito. Eu só falo. Fui feito de danada. Polícia lá embaixo, ó. Polícia lá embaixo. Fala, cuzão. Fala, cuzão. Tava crescendo lá no hospital, seu cuzão. É isso e aquilo. Falou pra caralho. Qual a cara, pra caralho. Falou pra caralho. Chegou, mano. Chorou pra caralho. Deu trabalho, mano. Que que chorou, rapaz? Que que chorou, rapaz? Que que chorou, rapaz? Que que chorou chorando no bagulho aí, mano? Eu caguei no meio da guerra. Olha tão trabalho que vocês dão aí. Lenzo aí, cuzão. Tá, tá subindo. Fala que foi feito de danada, vai. Vai falar não? Cusão, eu não quero muito. Eu só quero que fale isso, pai. Bora, 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 cusão, bora, irmão, bora, irmão Fui feito pra nada, pai Obrigado, já, eu Coitado, mano Coitado, mano Ele falou que aqui é esse mesmo É, não é essa porra, caralho Agora é a polícia, hein Nossa, nossa Mas não, mas não, mas não, mas não, mas não Na pedra, na pedra, esse pai Teve uma oportunidade ainda, mas Nossa, o que é Aqui na frente Aqui, tá aqui, tá aqui, tá na Ferrari Rosa Tá aqui, então, tá aqui, tá aqui, tá aqui Vai logar morrendo, vai logar morrendo Tá Tá logar morrendo É vocês, velho Tô descendo, tô descendo Coitado, moleque crashou, mano Se eu falar o que aconteceu com esse cara aqui Tem polícia passando no trilho Na frente, eu fui dois Só mata Nossa Ele veio na minha frente, minha frente, minha frente Tá aqui, ó Não, 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 ele tinha ele Só mata ele, só O que que pega? O cachorro pegou, pai Pegou, cuzão? Ia morrer de qualquer jeito Ih, cara, tu vai querer fazer, mano É, o que que você vai querer fazer? Infelizmente Tu vai querer fazer? Sei lá, mano Cusão, cusão Cusão Tinha quantos? Tinha quantos? Com você, cuzão Só mais um Só mais um Ah, então já foi Já foi Já foi Então, cuzão, cuzão Eu não quero muito, pai Eu não quero muito Eu só falo Fui feito de danada Polícia lá embaixo Polícia lá embaixo Fala, cuzão Fala, cuzão Tava crescendo lá no hospital Seu cuzão Ah, isso e aquilo Falou pra caralho Deu a lógica Falou pra caralho Falou pra caralho Vai falar não Cusão, eu não quero muito Eu só quero que fale isso, pai Bora, 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 cuzão Bora, irmão Bora, irmão Fui feito de danada, pai Obrigado, já Valeu Valeu Coitado, mano Coitado, mano Ele falou que é esse mesmo É, nós nessa porra, caramba Agora é a polícia Agora é a polícia É, então Tava levando o curto Não foi feito de danada Bateu energético Ele, minha Vai tomar de dois lados Galeguin Cai de um lado Gordim Mari Biro Nossa, o Biro Ruxou legal Ó o Biro Biro é cracudo Vai já pegar Matou, matou Amassa, Biro De ladinho Pinó Biro, pinó Meu Deus, Biro Eu vou tomar multa Mas com o Pinó, Biro Nossa Biro Que pedra Mais um aonde, Biro? Amigo, Biro Caralho Não, o cara tampou É só o sangue Eu quero ver esse moleque Logar aqui Acabou pro alto Logou, logou, logou Acabou pro alto Logou Nossa, acho que ela vai fazer ele de danada, tá? Ó, voltou Eita, vai fazer de piuta O que que pega? O cachorro pegou Pegou, cusão? É, o que você vai querer fazer? É, o que você vai querer fazer? Vai querer fazer? Ah, não, sei lá, mano Não foi só aí na... Cusão, cusão Cusão, cusão Tinha quantos? Tinha quantos com você, cusão? Mano, eu gostei Só mais um e já foi, já foi Então já fala Cusão, cusão? Não Eu não quero muito, pai Eu não quero muito Eu só falo Fui feito de danada Pelo os caras Pelo os caras Fala, cusão Vai Tá, cusão Tava crescendo lá no hospital, seu cusão Só isso aqui Falou pra caralho Deu a lógica Puxa a arma, porra Fala porra nenhuma, não Deu trabalho Chorou, mano O que que chorou, rapaz? O que que chorou, rapaz? Puxa a arma e fuzila, porra Ih, vai ficar... Olha só o trabalho que vocês deu aí Nem suei, cusão É, né Fala, mano Fala que foi feito de danada Vai Vai falar não? Cusão, eu não quero muito Eu só quero que fale isso, pai Bora, bora Bora, bora, cusão Bora, bora, bora Não fui feito de danada, pai É isso, é isso Valeu Caralho, bateu Ô, 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 ô Não faz isso não, não faz isso não Caralho, só tirou no corpo, cara Nada a ver Agora é a polícia, amigão